E aí, mas que é tudo certo? Bom, eu sou o Risco aqui pra começar mais um vídeo Bom, rapaziada, hoje a gente vai fazer um pão de miolo Virar um xisburgui no Mc2 A gente vai fazer basicamente de miolo, hambúrguer e... Oh, não é que eu gosto de só hambúrguer e ovo e pão, meu xisburgui, né? Nem mais coloca pro preto no direito Mas no Mc2 a gente tá lá comprar agora Então acompanha o vídeo, a gente não fará essa coisa, vai tudo Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, I say it like that If I hate you, then find someone new Baby, but you know I never will No So I choke you down just like a pill Take you like a pill Am I feel, feel, feel You're like a pill, pill, pill To get my feel, feel, feel No, no, no Do me in the worst way Don't let me sleep Never say you're sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will No So I choke you down just like a pill Rapaziada, eu tô indo aqui no mercado agora pra gente comprar as coisas e é só me gravar um vídeo Rapaziada, a gente tá comendo aqui agora, né? Já comeu, na verdade A gente já fez as compras Não deu pra gente gravar muita coisa Por causa que o guardinha tinha falado pra mim na portaria Mas, na hora que eu cheguei em casa, não deu falta de uso Falou Falou Bom, rapaziada, eu voltei aqui Mano, a gente queria começar a fazer agora, já foi de noite Por causa que eu cheguei Dormi, que eu tava cansando Caralho Mano, tava uma rua Menino de Deus Cês não tem noção Então, rapaziada, vamos fazer um ovulzinho agora Então, falou Então, rapaziada, a gente já fez as primeiras partes aqui, ó Já tá comendo hoje Já tá meio turrinho já Que a gente fez essa dica dele Vou colocar na gelada um pouco Vai daqui a pouco a gente tá arrancando ele daqui E vai dar tipo um ovulzinho, beleza? Mano, condição, dá um pro olho aqui, tudo jeito Tá maravilhinho, durinho, durinho Mano, isso vai ficar muito bom, vai ficar muito gostoso Fica bom É a hora da verdade, rapaziada Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, I say it like that If I hate you, then find someone new Baby, but you know I never will So I took you down just like a girl Bom, rapaziada, a gente vai experimentar agora aqui O meu somburgo de miurro Mano, meu serio tá bom demais, né? Olha, dois andares com o bagulho, ó Um, dois, três Muito bom, galera Eu comendo vocês também na casa de vocês Vou comer aqui perto São três da manhã Minha mãe tá acordada, agora gravando comigo Quase das manhãs de sono Coitada Porque tinha gente aqui em casa E aí, eu estava esperando esse aí pra mim Minha mãe frita, um abulho pra mim Mano, isso aqui tá deixando a geladeira, velho A gente tem que fazer cinco vezes esse miojo Pra ver o ponto certo Mano, tá muito bom Agora eu quero que vocês deixem o seu like E se inscrever no canal Vamos lá 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 Vamos lá